Música de Abertura Ponto de equilíbrio de volta a Porto Alegre Um pedaço da banda está chegando, um pedaço chegou hoje Estou aqui com o Thiago, o Marcelo e o Kuk Esse show em Porto Alegre, meio de turnê, correria Para onde é que vocês seguem? Como é que está essa turnê? Então, estamos na batalha aí, né? Estamos no meio de ensaio para gravação de DVD agora em junho Que a gente vai fazer, encerrando nossa turnê do nosso último disco de Após Dia Lutando Estamos vindo a Porto Alegre aí, trazendo já algumas novidades Que a gente vai fazer nesse DVD E... Indo para Moçambique daqui, depois de Porto Alegre Antes de Moçambique ainda tem Floripa e Criciúma, né? Nesse mesmo final de semana Agora, na sequência? Agora, na sequência Na verdade é Criciúma amanhã e em Floripa no sábado junto com Rapa lá em Floripa Vai ser bem legal também Aí, semana que vem faz Salvador, um Rapa e aí vem, pum, para Moçambique, para a África Aí estamos, assim, bem na correria mesmo Porque é ensaio, viagem, ensaio, viagem A gente não para em casa, tá ligado? Família mesmo, quase não via Mas tá bom Bom, então, encerrando a turnê desse terceiro disco, né? Falar um pouco sobre ele, assim O primeiro disco é bem mais roots, assim O segundo já traz algumas coisas de influência de outros estilos De samba e até nas letras As letras mais românticas, alguma coisa, assim E o terceiro disco, o que tu acha que ele traz de diferente dos outros? O terceiro veio, a gente já bem mais maduro, né? Assim, musicalmente falando E os arranjos bem mais convictos, assim Acho que mais na pegada reggae mesmo Bebemos bem na fonte lá E participações, né? Marcelo D2 O Jorge do Peixe numa faixa O Internacional também De Congos e Dom Carlos A gente veio lançando videoclipe com Dom Carlos ano passado Agora estamos para lançar o videoclipe Na música Malandras e da Versa Com o Marcelo D2 É para o vídeo de equilíbrio do Marcelo D2 Esse mês de maio a gente está lançando videoclipe aí na net Para todo mundo, fica de olho aí Já deve estar vindo novidade aí para a rapaziada Pô, vocês são da Vila Isabel, né? Que é uma terra que tem muita tradição na música popular Mas muita tradição principalmente no samba, né? E como é que é a relação de vocês de vir da Vila Isabel fazendo um reggae roots, assim No meio da velha guarda É incrível, né? Que assim, eu sou filho de sambista Quem mora em Vila Isabel Bebe, respira esse ar, né? Que é o samba E sou ritmista lá da Vila Isabel A banda toda está sempre participando também No bairro lá da escola de samba do Unido de Vila Isabel E essa junção foi bacana Porque o Marcelo D2 também é envolvido com samba E a gente já tinha feito no Abre a Janela Que também é uma composição no Gracia A gente, o Ponto de Equilíbrio fez uma transcrição muito bonita para o reggae E a gente tem essa... A gente tem o Ponto de Equilíbrio, ele é mistura, né? É uma mistura de gêneros, né? A gente fez samba, mistura, salsa, maracatu, funk No Janela da Favela a gente fez muito isso Você é uma banda que tem muito nas letras Um conteúdo, assim, de crítica à burguesia, à Babilônia, assim E de uns anos pra cá Como é que vocês estão começando a se relacionar com grandes multinacionais Com uma grande gravadora Como é que funciona isso pra banda? Como é que vocês enxergam isso? Cara, a gente sempre teve real convicção do que a gente queria A gente sempre... Sempre que a gente... Pô, vamos fazer assim Vamos fazer um... A música... Vamos falar disso O tema é esse A gente sempre teve bastante convicção O grande machete, a grande sacada mesmo é fazer o que você tem vontade de fazer E conseguir colocar pras pessoas a forma ao qual você pensa De fácil aceitação, entendeu? Letras com conteúdo, mas ao mesmo tempo de fácil entendimento É isso Essa troca aí justa aí com tudo O primeiro disco eu reparava, assim, tinha mais letras Às vezes tinha menos conteúdo social e talvez de repente mais conteúdo religioso Tem até uma letra nesse último disco que fala da invasão do complexo do alemão e tal, né? E vocês que vivem no Rio, assim, como é que vocês veem essa coisa da UPP e tal? Ah, esse é um tema muito delicado, né? Mas só que faz muito parte da nossa sociedade como contexto geral A questão da exclusão social, emprego, falta de saneamento básico Então são fatores que são muito presentes na nossa vida como um todo Como cidadão, como músico, como formador de opinião Mas é um contexto que faz parte Faz parte de coisa pra evoluir Vai se destacar em outras ? Não chorar mais de pau Não chorar mais de pau Não chorar mais de pau Não chorar mais! Não chorar mais de 언제 Música Se inscreva. 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 Se inscreva.